Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei... Uma resolução para uma questão sobre divisão de polinômios. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Se Q de x igual a ax² mais bx mais c é o quociente da divisão de g de x, que é igual a 6x³ menos 5x² mais 7x menos 4 por h de x, que é igual a x menos 1. Então, o valor de b mais c é... Aí você tem os itens. Uma estratégia bem direta para resolver esse problema é realizar a divisão de g de x por h de x. Terminada a divisão, a gente olha para o quociente. O quociente deve ter essa forma aqui. Aí nós seremos capazes de identificar o b e o c, aí basta somá-los. Vamos tomar esse caminho aí. Para realizar a divisão de g de x por h de x, eu vou utilizar o dispositivo prático de Briochofim. É importante lembrar que para poder utilizar o dispositivo prático de Briochofim, o divisor tem que ser da forma x mais u ou x menos u. Felizmente, este é o caso. O divisor aqui é x menos 1. Então, a gente pode utilizar o dispositivo prático de Briochofim com tranquilidade e isso acelera o processo de divisão. Funciona assim, eu coloco um traço assim, horizontal. Eu vou colocar um traço bem aqui, vertical. Nesse cantinho, eu vou colocar a raiz do divisor. Veja que o divisor é x menos 1. Qual que é a raiz de x menos 1? É a solução de x menos 1 igual a zero. Mas se x menos 1 for igual a zero, é porque x vale 1. Concorda comigo? Então, 1 é a raiz do divisor. Eu vou colocar 1 bem aqui. Agora, logo em seguida, eu coloco os coeficientes do dividendo. No caso, os coeficientes de g de x. Eles são 6, aí você tem menos 5. Logo em seguida, você tem 7. Aí você tem também menos 4. Beleza! E vamos começar com os passos do dispositivo prático de Briochofim. Esse algoritmo que vai nos ajudar aqui. O primeiro passo é repetir esse primeiro coeficiente bem aqui. Aqui já está repetido. Agora, eu multiplico e depois adiciono da seguinte maneira. 6 vezes 1 é 6. 6 menos 5 é 1. Aqui está. Agora, eu continuo com esse aqui. Multiplico e depois adiciono. 1 vezes 1 é igual a 1. 1 mais 7 é igual a 8. Aqui está. E eu continuo agora com esse aqui. Multiplico e depois adiciono. 8 vezes 1 é 8. 8 mais menos 4. 8 menos 4 é igual a 4. Aqui está. E acabou. Esse último aqui corresponde ao resto. E esses três aqui são os coeficientes do quociente. Isto é, eu posso dizer que o quociente é 6x² mais 1x mais 8. Então, este é o nosso quociente. Este é o nosso Q de x. Daí, fica fácil identificar que o B vale 1 e que o C vale 8. Concluindo, 1 mais 8 é igual a 9. E o item correto é o item D de dado. Professor, mas eu não conhecia esse dispositivo prático de Brio Ruffini para realizar uma divisão. Você também poderia dividir utilizando a estratégia tradicional, você encontrar o mesmo quociente. Você pode mostrar, professor, como utilizar a estratégia tradicional de divisão para encontrar esse quociente? Posso sim. Dá um pouco mais de trabalho, você vai ver. Deixa eu apagar isso aqui. Para fazer a divisão com o processo tradicional, eu vou repetir aqui o nosso dividendo. Aqui está. 6x³ menos 5x² mais 7 menos 4. E a gente vai dividir por x menos 1. Da forma tradicional, a gente faz assim. A gente pensa na expressão que multiplicado aqui por x vai me dar 6x³. Pensando um pouco, você percebe que deve multiplicar o x por 6x². 6x² vezes x dá 6x³. Mas eu coloco aqui o oposto disso, isto é, menos 6x³. Agora, 6x² vezes menos 1 dá menos 6x². Eu coloco aqui o oposto, isto é, mais 6x². Em seguida, eu reduzo os termos semelhantes. Aqui sempre há um cancelamento, temos valores opostos. Agora, aqui, 6x² menos 5x² dá apenas x². E o restante eu repito. Então, vou repetir aqui mais 7x e também menos 4. E agora, eu olho para cá e olho para cá. Por qual expressão eu devo multiplicar x para obter x²? Naturalmente, você percebe que basta multiplicar x por x para obter x². x vezes x é x², mas eu sempre coloco aqui o oposto, isto é, menos x². x vezes menos 1 dá menos x, mas eu coloco aqui o oposto, isto é, mais x. Agora, eu reduzo os termos semelhantes. Aqui sempre deve acontecer um cancelamento, temos valores opostos. 7x mais x é igual a 8x. Aqui está. E esse menos 4, eu apenas repito. E vamos em frente. A gente olha para cá e para cá. Por quanto eu devo multiplicar x para obter 8x? Naturalmente, eu devo multiplicar por 8, né? Então, eu coloco 8 bem aqui. 8 vezes x é 8x. Eu coloco aqui o oposto disso, isto é, menos 8x. Agora, 8 vezes menos 1 dá menos 8. Eu coloco aqui o oposto, isto é, mais 8. E agora, eu reduzo os termos semelhantes. Sempre no começo aqui, deve acontecer um cancelamento. E aqui sobra mais 8 menos 4 é igual a 4. Veja, o quociente foi o mesmo. 6x² mais 1x mais 8. O mesmo quociente que a gente obteve bem aqui. E o resto, é claro, tinha que ser o mesmo também, 4. Dessa forma, você poderia identificar o b como valendo 1, o c como valendo 8, e 1 mais 8 é igual a 9. Então, deixe aí um comentário dizendo qual estratégia você prefere. Utilizando o dispositivo prático de Brio Ruffini ou utilizando o método tradicional de divisão de polinômios. Deixe também um comentário dizendo o que você achou sobre o nível de dificuldade da questão. Fácil, médio ou difícil? Eu vou gostar de saber a sua opinião. Deixe também no seu comentário uma carinha sorrindo, se esse vídeo te ajudou, se você gosta dessa iniciativa. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus